Música Oi amadinhos, tudo bom com vocês? Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim Gente, hoje eu vim aqui com o meu irmão Matheus Oi gente, tudo bem? Hoje nós viemos aqui trazer uma tag pra vocês Que tá muito famosinha aí pelas youtubers E nós e eu resolvi fazer e convidar meu irmão pra fazer junto comigo essa tag Que é a tag do Eu Nunca Tá bom? Então a gente tem aqui algumas perguntinhas Eu fiz as plaquinhas, mostra aí uma das suas Eu Nunca, Eu Já Certo? E aí a gente vai levantar essas plaquinhas de acordo com as perguntas da tag Que tá aqui no meu celular, tá bom? Então espero muito que vocês gostem Se você quer ver o Eu Nunca e Eu Já dessas duas peças aqui Só continuar assistindo o vídeo até o final, tá bom? Bora pro vídeo Vamos lá para a primeira sinceridade pura aqui, viu? Por favor Fiquem sinceras Tem que ser sinceras Porque senão a gente fica fingindo aqui e querendo ser chique Não dá certo Eu sempre fui Sempre foi, né? Tá bom, então vamos lá A primeira pergunta é Eu Nunca Tirei Comida do Lixo e Comi Ai que nojo Eu Nunca Credo Não, do Lixo não vale a reguinha dos... 5 segundos? É, dos 3 segundos É, dos 3 segundos e assoplar não Não, Deus me livre Eu não É do chão, vai Não, do chão gostoso Que tem aquelas bactérias, assim, daquelas, né? Aquelas fortalezas no órgão Peraí, misericórdia, o celular mudou sozinho Vai A segunda Eu nunca peidei em público Eu já, só que você tem que segurar aí o seu trânsito jogazinho Peraí, misericioso Tem uma dica pra vocês aí Não, gente, eu já Mas o que acontece Eu sou uma pessoa muito chique, muito elegante, sabe? Eu não sou do fumo Só que Acontece às vezes a gente tá, né? Sei lá Com a barriga um pouco ruim, né? Tiver no meio do público E aí você sem querer, sabe? Tá numa conversa, num papo E sem querer solta aquele É o que você faz? Solta aquele Com aquela risada bem gostosa, entendeu? Porque a pessoa nem vai ver que você Ouvir, na verdade Que o cheirinho vai subir Mas na verdade o meu não fere O meu é super cheiro Bom ar de lã É, com certeza Flores no campo Eu nunca chorei Para me livrar De alguma coisa Eu sinto Você nunca Aconteceu alguma coisa Eu já chorou E você fez um drama Chorou Alguma coisa A culpa não sobrou pra você Desse jeito Eu já Eu já Deu aquela, sabe? Fez aquele momento Atriz da Globo Faz aquela encenação Pra não sobrar, né gente? Porque a gente tem medo A gente é meio cabona Principalmente aqui em casa Com meus irmãos Sempre fiz isso Fez aquele drama Que a mãe Porque a mãe acredita em mim Na verdade Minha mãe sempre acredita em mim Né mãe? Eu nunca estraguei As férias de alguém Eu acho que eu nunca Não sei, gente Já estraguei as férias de vocês? Me diz aí Nos comentários Quem me conhece Eu nunca estraguei as férias de ninguém Não Eu acho que a gente é estragou da Bia Diz ela, né? É, mas eu não é É que ela É antipática Não, ela não é antipática mesmo Eu nunca peguei comida De uma festa Levei pra casa Você é de lei, né gente? Você é de lei Eu já Mas o Matheus Bem mais que eu, viu? Matheus é o nosso Principalmente quando a mãe correu Ah, eu não vou pra festa Traz bolo pra mim, tá? Não esquece É, aí põe aquele psicológico, entendeu? Aí a gente com dó da mãe A gente traz bolo Que é aquele bem fim de festa Sabe? Que as crianças Pega, tia, minha mãe não veio Dá um pedaço de bolo Pra levar pra minha mãe Pra minha avó Pra meu cachorro E é isso aí Então a gente traz, gente Se estiver salgado Então, né? Aí sim As coxinhas A gente Dá um jeito maior, entendeu? Fia dentro dos feitos A gente fez aquela marmita, né? Pra poder comer no outro dia Que o salário da festinha É sempre mais gostoso No dia seguinte Testa isso E o bolo também O bolo tem aquele truque do... Geladinho É, geladinho Porque amanhã é geladinho Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus Delícia Eu nunca Caí na rua Porque estava olhando Para o celular Eu nunca Eu nunca Mas... Não, eu nunca Gente Eu não fico andando o celular Assim, olhando Assim Andando e assim Na rua Não Eu nunca Já caí Olhando outras coisas Adoro Olhando outras coisas Na rua Andando Olhando alguma coisa Mas... Celular Eu nunca Tentei cortar Meu cabelo Sozinho E me arrependi Eu já mesmo Muitos históricos Essa franja aqui Está salva pelo senhor Tu já tentou Cotar o seu cabelo Já? É, com a maquininha Despera É, ficou tudo torto Não, gente Não Só que a gente tem A técnica do boné, né? É, já a gente Já a gente não tem A técnica do boné A gente vai ficar Pelo feio mesmo Se cortou Uma vez eu cortei Minha franja aqui, ó Aqui Aí o que a gente fez? Ficou andando Um meio ano Caso Colar ela prendida aqui Por quê? Nada de acho crescer Então, gente Eu já Eu já fiz Várias vezes Porque eu sou a louca De fazer as loucas No meu cabelo Eu nunca me apaixonei À primeira vista Eu já De olhar Assim, vai parecer filme Novela Novela Das oito De olhar Você falou assim Um divo Deus grego Já Já sei Eu nunca Deletei comentários De pessoas que eu não gosto Eu nunca Eu deixo comentar Deixa ele Você perdeu o tempo da vida dele Comentando nas minhas coisas É porque ele me ama Meu Deus Você já fez isso? Já Principalmente Assuntos desnecessários Que não tem nada a ver Com a foto Ou alguma coisa Que você postou Eu nunca Eu nunca Eu deixo todo mundo Falar o que isso Eu nunca Disse Eu nunca disse Que amo alguém Sem querer Ou sem sentir nada Dizer eu te amo Mas na verdade Você nem é uma pessoa Eu nunca também Se eu não gosto Eu não gosto Se eu não vou Eu não vou Mas se eu amo também Eu sou aquela pessoa Que eu sou Tudo eu sou muito Se eu amo a pessoa Eu amo demais 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 Amo 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 Agora se eu também Não vou com a cara da pessoa Gente Olha só com jejum E oração Joelho no chão Pra poder Deus Dar uma luz E me fazer amar Essa pessoa Do coração Eu nunca peguei Carona de estranhos Você é Rubio? Não Não Vale o Uber não Você é o Uber? É Eu nunca Nunca peguei Gente Morro de medo Cara Eu ando na rua assim Agora no caso do pai Olhando todo mundo Ah não Porque ele já é meu pai Gente Ele pega qualquer um Qualquer um Que pra ele A gente mora Eu já falei pra vocês Lá no meu Instagram Então quem não me segue Vou deixar passando aqui embaixo O meu Do meu irmão Pra vocês lá Seguem a gente Tá bom gente? Por favor Faça essa caridade Então lá Eu já falei pra vocês Que a gente mora aqui No topo do morro Então a gente sobe as ladeiras Da vida Muitas vezes No ano Na vida Em tudo E aí gente Quando a gente vê uma carona Que a gente conhece Parece que é um Meu Aquela luzinha Aquela luzinha Lá no fim do morro Foi Deus que mandou E glorificar Em mão de pé Uma carona Pra evitar Nossas perninhas De subir a sala dele Mas quando a gente Não tem que fazer o que Mas o meu pai Ele para Qualquer um No meio da rua Se ele souber Que mora Perto da gente Perto da gente Ele para Oh Meu pai é desse jeito Ai gente Que bebê Isso é uma pergonha dele E olha que ele briga Com a gente Fala que a gente Fica dando Abre os dentes Pra todo mundo Que a gente não pode Sendo que ele faz Um negócio desse Eu nunca gostei De uma música Do Justin Bieber Tem umas músicas Que é até bonitinhas Né gente É A gente é crente Mas não Não tem nada a ver As vezes tem música Que é gostosa Nunca diga nunca Never say never Never say never Aqui ó Eu nunca estive Acordado Por dois dias Seguidos Eita Eu nunca mesmo Eu nunca mesmo Deus me livre Gente Não 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 Olha Eu sou aquele tipo De pessoa Se eu estiver aqui Assim ó Daqui a pouco Eu estou dormindo Daqui a pouco Eu estou dormindo Gente Eu durmo Eu durmo Agora Dois dias Gente Que absurdo Quem faz Não gostei Já ficou Já Agora criar uma madrugada Já virou Já Já viu o dia amanhecer Gente Nunca vi o dia amanhecer Você que nunca viu o dia amanhecer Igual eu Comenta aqui embaixo Nunca vi Gente Não tenho paciência Porque eu sou Não é mais forte Que eu Mais forte Já viria madrugada No alguém jogando videogame Ah não Gente Eu prefiro dormir De verdade Gente do céu O celular da pessoa Tá descarregando A pessoa Vai gravar um vídeo Com o celular descarregado Só luz Segura aí Segura essa audiência Vamos lá Eu nunca fiz Alguém ir para o hospital Por minha causa Que eu saiba Não Que eu saiba Nessa minha caminhada Na minha vida Eu acho que não Nunca fiz Nunca fiz gente Alguém ir para o hospital Por minha causa Ou já Meu amigo Meu amigo Do coração De aventuras De infância Marcos Dominique Comente aí embaixo Querido Se eu já te fiz Ir para o hospital Por causa de alguma coisa Que eu fiz Por favor Porque eu não lembro Eu lembro que uma vez Ele quase arrancou A metade da testa dele No arame farpado Já se lascou todinho Agora ele já fez Eu ir para o hospital Viu Foi verdade Andou de bicicleta Comigo Sem freio Eu me lasquei todinha E ele rachou No pico da minha cara Então Eu já Fui por causa dele Eu nunca segurei vela Para ninguém Eu já Eu já segurei Várias velas Para o meu amigo Sou veleira Já segurei mesmo E não segura vela Porque aí a gente já desce Eu nunca usei óculos Sem lentes Para que? Gente Agora eu te pergunto Para que uma pergunta dessa? Quem usa óculos Sem lentes? Gente Só se a maçã Fora muito Da top Mas mesmo assim Que idiota No meio da rua Sem lentes E quando você tira a foto É dentro de um reflexo Ah Tá 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 explicado Mas eu nunca Gente Eu nunca fui pego Colando na escola Ô mãe Matheus Ela lembra? Múltiplo Nossa Foi avaliaçosa Gente Que absurdo Gente Esse menino Não é meu irmão Mas não faz tempo Eu faço Eu deserro ele agora Porque eu sou uma pessoa super inteligente Super intelectual Super fitterance Na educação E É uma pessoa Bolando Não Eu nunca Eu fiz uma vez Foi em inglês Porque eu não sei muito em inglês Aí fiz uma prova de inglês Aí tu colou E deu a raiva E deu a raiva E eu falei Vou terminar a prova Depois eu vou olhar a folha Já passei a caneta Aí a pessoa achou que tava tomando Ah tá Foi sem querer Sem querer Eu nunca pintei meu cabelo Eu nunca pintei meu cabelo de uma cor diferente Meu Deus do céu Gente eu nunca Vocês já passaram crepão Gente Nunca pintei meu cabelo Misericórdia Gente esse vídeo já tá dando 16 minutos É isso? Sangue de Jesus tem mais poder Meu Deus Vai mais poder É Eu nunca fiquei Mais de dois dias Sem tomar banho Não Não Eu nunca Deus me livre Dá uma pulseirinha em tudo Eu nunca desmaiei Eu nunca Mouro de medo gente De desmaiar E a gente que tem essa sensação Ai que eu desmaio Ai que eu desmaio Ai que eu desmaio Como será que deve ser desmaio? Eu não sei gente Nem quero saber Mouro de medo Deus me livre Eu nunca colei chiclete Debaixo da mesa Eu já Eu já gente A gente na sala de aula Sabe que a chiclete já tá duro E você tá chupando ele Desde Desde Da hora que você acordou Não Uma vez Não tem nada Ai não A gente fez aquela bolinha Aqui embaixo Já é Ai a pessoa vem pra colocar Num lugar Já tem outro mole Uma vez Eu fui colocar E tinha um bem fresquinho Mole Ai não Eu coloquei Que nojo Não gente Que nojo Então minha gente Esse foi o vídeo de hoje É isso ai Eu acho que vai ficar um pouquinho longo Mas a gente tá muito cotada Tava muito desbaratinhada Não Cota tudo Tudo que não tem sentido Pelo amor de Deus Não Mas tudo teve sentido aqui Porque a gente é cheio de sentido Então Gente Muito obrigada pra você que assistiu o vídeo Até o final E eu vou fazer uma brincadeira E eu vou fazer uma brincadeira aqui Pra ter certeza Que você vai acompanhar até o final Eu vou pedir pra você Comentar aqui embaixo Comentar o que? Vou ter só uma palavra aí Pra pessoa Comentar aqui Que eu sei que a pessoa Assistiu até o final desse vídeo Top Top E é isso E se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Top Top Aí eu não sabia que você deu aquele amor Aquele carinho Aquela sedução pra mim Tá bom? Então Um beijo pra vocês Muito obrigada E Não esquece do like Hoje é indo embora Hoje é indo embora Você não esquece de clicar aqui embaixo no gostei Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações de vídeos Cara Vocês Faz parte disso daqui Tá bom? Então agora sim Um beijo E Até o próximo vídeo Tchau